Talvez você esteja angustiado, frustrado, porque você depositou toda a sua confiança em alguém. Você construiu a sua casa na areia. Você depositou toda a sua confiança em uma oportunidade de emprego. Você depositou toda a sua confiança no seu status e tudo ruiu. A nossa vida precisa estar completamente solidificada no Senhor Jesus. Jesus, talvez você esteja aqui hoje com o seu casamento abalado. Você já comprou até curso na internet e até agora você não perguntou para o Senhor como é que resolve esse negócio. Você está passando por tantas coisas, você já contou para tanta gente, você já fez tanta coisa. Você está tentando construir algo na areia enquanto o Senhor está gritando, Ei, eu tenho a resposta, eu sou a rocha, construa em mim e você não será abalado. Eu tenho a resposta, 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 eu tenho a